Eu gosto de imaginar que, talvez, quando nós mesmos pensávamos, tomamos um tranco. Esse tranco pode servir, para usar uma expressão do interior, esse tranco pode servir ou nos derruba ou ele nos impulsiona, nos leva adiante. Muita gente teve de alterar o modo de fazer, de atuar, de trabalhar e, é claro, de pensar. Nossos modos de fazer, nossas maneiras de conduzir as nossas ações. A filosofia, que é a minha área, tem até um termo para isso, para dar um termo mais técnico para o modo de fazer, o modo de pensar, aquilo que a gente entenderia, como um exemplo. A palavra mais sofisticada para isso é paradigma. Quase que a ideia é mostro ao lado. Para é lateral, você sabe paralelo, por exemplo. Para, médico, é sempre ao lado, no apoio. E a noção de digma se colocaria no campo quase do apontar. O que é um paradigma? É assim, mostro ao lado. Esse é um jeito, essa é uma referência, esse é um caminho. Preste atenção. Nós estamos vivendo hoje novos paradigmas. E nós temos aquilo que a emergência, o vira-tona, e a urgência também de que nesse vira-tona se dê conta com mais velocidade disso. Isso daí, a emergência, que é o já. Claro, você sabe, urgência é logo, mas emergência é já. E nós estamos vivendo hoje a emergência de múltiplos paradigmas. São novos tempos que exigem novas atitudes. Emergência também tem o sentido do vira-tona, do emergir, do aparecer no alto. Nesse sentido, nós agora temos à nossa volta não só a necessidade, como também a possibilidade de fazer com que aquilo que está à nossa volta, que pode ser danoso, que pode ser arriscado, que ele seja enfrentado de um modo, como eu lembrava, muito mais eficiente, muito mais eficaz. E, acima de tudo, de novo, com muito maior qualidade, com muito mais excelência. E isso coloca para nós um requisito. Nós temos de assumir um papel protagonista nessa direção. Eu tenho um livro que, lançado em 2021, tem um título muito apropriado, entendo eu, para o tempo que nós estamos vivendo. Ele, homenageando o grande pensamento do paraibano, do especial compositor, uma pessoa que é muito importante dentro da cultura brasileira, Geraldo Vandré. O livro se chama Quem Sabe Faz a Hora. Quem Sabe Faz a Hora. Afinal, são competências certas em tempos incertos. E, se você lembra, Quem Sabe Faz a Hora é completado, claro, na música de Vandré, pela expressão não espera acontecer. Quem Sabe Faz a Hora não espera acontecer é a intenção de alguém que é protagonista. pessoas que têm proatividade, que vão buscar, em vez de ficar apenas aguardando, esperando, repousando naquilo que já se fazia. Por isso, a ideia de a emergência de múltiplos paradigmas traz duas acepções, dois sentidos. A emergência, como eu lembrava, de vir à tona, porque novos tempos, novas atitudes, e a necessidade de, já, nós sermos capazes de alterar, de reinventar, de recriar nossos modos de fazer, de agir, de atuar, a nossa conduta profissional, a nossa presença no mercado, a nossa relação com aqueles que são os destinatários, os clientes, daquilo que fazemos. Por isso, novos tempos, novas atitudes. Daí, a importância de nós olharmos o que temos agora como sendo uma ocasião de tornar melhor aquilo que já fazemos, ou, claro, para algumas pessoas, e a gente não deseja que isso aconteça nem com você e nem comigo, que se recolhem, que se retraem e façam uma situação difícil, em vez de agregar mais energia, acabam perdendo a potência, a força de ação, porque não são capazes, em alguns momentos, de ter ali a ação proativa. Você e eu temos de ter, sim, essa capacidade. Temos de olhar que aquilo que é difícil não é imbatível, que aquilo que é complexo à nossa volta não é, de modo algum, invencível. Exige mais esforço, exige, como eu dizia, mais energia, exige mais competência, exige maior disponibilidade para olhar o que está à nossa volta e começar a transformar de um modo mais exuberante e muito mais habilidoso o que já fazemos. Legenda Adriana Zanotto